Que atuque! Que atuque! Que vai! Que vai! Que atuque! Que atuque! Que atuque! Vem! Vai! Pega o rádio boi. Vai! Vai! Vem sua atuque! Vai! Que atuque! É muito rápido! É muito rápido! É muito rápido! É só uma vez! É só pra reconhecer quando ele vai puxar não. Ele está aí. Gabriel, é legal. Ele virou. Esse fogão é pequeno demais, rapaz. Esse fogão é pequeno demais. De ré? E Gabriel? Esse fogão é pequeno demais. Boi, é legal. Escorre agora. É boi! Boi, tá lou. É boi! É boi, é legal. Vamos ver se é que é o balão essa. Quando ele desce, vai, vai, vai. Quando ele quiser. Ele não quiser que ele vá venha assim, ó. Eu fiz a balaça dois tipos lá. Ele acha que ele não... Ih, rapaz... Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Por trás do boi. Por trás do boi. Por trás do boi. Vai, rapaz. Não vai ficar com medo. Só fica na cruzante. Só fica com medo da cruzante. Só fica com medo da cruzante. Vai, rapaz. Ei, rapaz. Qual é isso? Isso aí? Tá ligeirinho, hein? Olha! Que história é bom! Depois sair e você tirar o pé do estivar assim, você cai, hein? Eu perdi o pé do estivar aqui e fui embora! Bota o pé pra frente, Luan! Vai! Vai, catuca! Vai, catuca! Catuca! Galera, eu corri dois bois montados no meu cavalo Gaspazinho Gaspazinho e meu primo Gabriel montado no cavalo dele, Dom Sigo Eu corri esse boi preto com branco, que é um boi mais devagar, que eu tô começando a treinar Tô correndo pra passar para os outros E os bezerros que a gente tem lá, a gente passou ele, é três, é quatro bezerros parece Mas, ou é três, aí só um que não passou que era uma bezerra E eles, é, a gente não puxou, não fez nada, era uma bezerra pela primeira vez Só alinhou pra aprender essas coisas É, não puxou, não fez nada E eles, é, são novos E eles não vão correr toda vez, só umas vezes, só pra alinhar essas coisas Os de puxar é só três que tem Que é um preto, um e dois torinos que tem E a gente nem puxa, a gente só alinha A gente bota força um pouco assim e solta E, às vezes, a gente derruba um preto, que é mais forte Aí, é, aí a gente derruba, às vezes, mais ele Mas, nada, mas não derrubando muito, não Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera, tô começando, só corri uns dez boi, quinze boi Tipo assim, correndo mesmo assim, eu corri uns dez boi Tipo assim, acompanhando Então, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau